Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo, compre na Prime MTG, parceira fiel aqui do canal e utilize o nosso cupom. E aí, planotas e aventureiros! Rafael Zeiss do Formato For Fun e estamos aqui hoje para continuar a nossa saga de vídeos introdutórios sobre a história de Dungeons & Dragons, mais precisamente todas as histórias passando aí dentro do cenário de Forgotten Helms, que vai ser aí mostrado, trazido para dentro do Magic muito em breve na coleção Adventures in Forgotten Helms. A gente já teve algumas coisas aparecendo por aí, tem algumas teorias e possibilidades já, mas antes de a gente ir para Forgotten Helms ainda temos Modern Horizons 2, então a gente vai demorar um pouquinho para ter as cartas da coleção aparecendo para a gente, beleza? Pessoal, nesse vídeo nós falaremos sobre algumas eras que se passaram aí e a relação delas com uma deusa em específico, que é a deusa da magia. A gente vai falar de maneira bem introdutória e superficial como tem sido a proposta desses vídeos e já relembrando qual que é a ideia dessa série. A gente vai abordar esses assuntos de maneira bem rasa, de maneira simples, para que o básico seja compreendido por quem não conhece nada, assim como eu também não conhecia antes de ler para montar os roteiros aqui para vocês. Depois, quando vier a coleção, se a gente vê assim, ah, determinado deus, determinada arma ou item que faz referência a algum ser ou algum lugar específico, veio para a coleção e é interessante a gente falar sobre a história dele, aí a gente volta e aprofunda, beleza? Então, por enquanto, a gente vai seguindo aqui nessa sequência, estamos nos aproximando cada vez mais do tempo presente, mas tem algumas coisas no passado que a gente ainda precisa falar e é sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos nessa! Galera, a gente vai falar sobre algumas eras de maneira extremamente superficial e essas eras, elas têm interligação direta com a existência de uma deusa, que é a deusa da magia, a Mistril. Mistril, que depois vai passar a ser chamada Mistra, é quase que um nome título, não a primeira, a primeira Mistril, é o nome de fato do ser que veio a existir, mas depois disso, depois eu vou explicar como é que acontece, as próximas deusas da magia, elas vão ser chamadas de Mistra, as Mistras em geral, até o presente momento, são mortais que acabam por se tornar essa deusa da magia e aí elas vão assumir esse título em referência à primeira das deusas, deusas da magia. E uma coisa que é importante frisar, pessoal, dentro do Forgotten Helms e do D&D em geral, nós tivemos várias deusas da magia e vários acontecimentos relacionados a ela, porque esses acontecimentos, essa conexão desses acontecimentos com essa personagem específico, ela vai mostrar exatamente a mudança que ocorreu em termos de regras, em termos de como as regras e as mecânicas dentro do RPG de mesa, elas foram sendo alteradas. Então, quando a gente vai tendo a passagem do AD&D para o D&D, que se popularizou no 3.5, depois veio a quarta edição, estamos agora na quinta edição, todos esses eventos, eles estão intrinsecamente conectados com a história dessa personagem. Não é à toa que ela aparece tanto e morre e revive tanto, porque essa morte e volta dela vai sempre designar o fim de uma espécie de sistema e o nascimento de outro. Então, a gente vai começar falando da Mistryl, vamos lá. A Mistryl, pessoal, ela foi a primeira deusa da magia, a gente já comentou sobre ela no primeiro vídeo aqui, sobre a Lorde D&D, porque ela é um resultado de uma briga intensamente poderosa e catastrófica entre as duas deusas irmãs, Char, a deusa do escuro, acho, ou da noite, e Selune, acho que era a deusa da lua, não me lembro direito, mas elas estão conectadas com essa ideia de noite e tal, e elas foram as primeiras deusas a aparecerem ali, né, do, do, tipo, da criação de Al, que era o deus supremo ali desse universo do D&D. Nessa luta entre as irmãs, muito poder é utilizado, né, como a gente comentou lá no vídeo, e o resultado desse poder vai dar origem a uma nova deusa, que vai ter uma parte bem grande da essência das duas outras, e com isso, né, as outras vão enfraquecer um pouco, e ela vai ser uma figura proeminente ali. Ao que dá a entender, essa deusa, Mistril, que é a primeira deusa da magia, ela vai ser mais fraca que as outras duas em termos de poder, mas ela é uma das deusas mais poderosas do multiverso de D&D. A questão é que ela vai conseguir controlar e organizar toda a magia, e ela também vai fazer com que a magia, ela se equilibre entre a ordem e o caos. Apesar de que ela se dá melhor com a Celune, em termos pessoais, ela não deixa, né, de, de atuar em relação a magias caóticas e malignas e tal, ela quer que a magia, ela flua, né, de maneira livre. A liberdade da magia sempre é algo que as deusas da magia vão acabar defendendo, mas algumas encarnações nem tanto. A Mistril, então, ela vai ser essa deusa, né, que ela vai ser muito importante naquele começo da história, a gente chegou a comentar, e ela vai trabalhar com a magia e se referir a essa magia como The Weave, né, que seria, tipo, a tradução seria o tecido, né, a trama, a trama no sentido de tecido mesmo, né, de, de algo emaranhado, digamos assim, né, poderia ser até uma tradução, assim, talvez uma rede, né, porque não é bem rede, porque, né, tipo, web e tal, traria, seriam palavras em inglês melhor pra rede ou teia, mas essa é a ideia de, das coisas estarem conectadas, né, dessa magia ser uma conexão, dessa magia ser algo que tá em conjunto com outras coisas. A Mistril, ela vai ter esse papel ali durante todo esse tempo, e o primeiro evento catastrófico envolvendo, né, essa personagem vai vir através do Império de Néteril. Os Néterenses, né, os moradores ali de Néteril, que eram um império de magos, né, a magia era extremamente poderosa ali em Néteril, eles vão começar a construir cidades voadoras. Essas cidades voadoras, elas eram alimentadas por muita magia, né, elas eram alimentadas, assim, pra se manterem no ar e tal, e os grandes inimigos dos Néterenses eram uma raça de seres maligna, né, e que também era uma raça que era conjuradora, que era a raça dos Faerim. Os Faerim, eles drenavam muito dessa magia, né, que existia no meio ambiente e acabava estragando o solo e as culturas, né, agriculturas principalmente do Império de Néteril. E por sua vez, né, a magia utilizada por Néteril pra alimentar suas magias e as suas cidades, ela também acabava afetando o meio ambiente ali dos Faerim. Então havia essa grande disputa entre as duas raças, né. O Império de Néteril, ele era o grande expoente da raça humana, porque até então, naquele momento, os humanos, eles eram mero coadjuvantes ali na história, né. A gente teve lá as raças originárias, que a gente falou no outro vídeo, depois a gente vai ter um tempo em que elfos e anões vão ser os proeminentes ali no mundo, e apesar de eles existirem, eles têm uma certa decadência, e então é o tempo dos humanos florescerem, e o Império de Néteril vai ser o grande expoente desse florescimento da raça humana. Então eles desenvolvem esse Império super, super poderoso, né, esse Império super além das expectativas, né, aquela coisa que a gente já viu em várias mídias, né, um grande Império, né, uma grande cidade que tinha tecnologias super poderosas que vai cair. Aí você bota aí Atlântida, aí você bota... É, no League of Legends também tem um... E Katia, né, então é bem comum, né, os próprios Trang no Magic, então são esses exemplos, assim, de sociedades ultra tecnológicas e mágicas, que acabam causando a sua própria derrocada, né. E aí o que acontece? Dentro, né, dessa ideia, dessa guerra, dessa disputa, falando assim de maneira super aligerada, um dos magos, um dos principais magos ali de Néteril, ele vai tentar fazer uma magia que era uma magia de décimo segundo nível, algo que pra quem joga RPG sabe, né, que magia de décimo nível já é uma coisa absurda, essa magia era de décimo segundo. Esse mago, ele é conhecido como Karsus, ele tentou fazer uma magia que tiraria o poder, né, divino da Mistril e transferiria pra ele, pra que ele, assim, conseguisse derrotar os Faerim de uma vez por todas. Só que o que que acontece? A hora que ele faz isso, ele mexe com toda a organização da magia ali no multiverso, ele consegue aquilo ali, e aí ele acaba percebendo que ele não vai ter o controle daquela magia, então, por algum tempo, a magia, ela ficou completamente errática, ela chegou até a ficar mais poderosa, e depois caótica, ninguém mais conseguia controlar direito a magia, e teve um momento ali, né, quando a Mistril, ela percebe que deu merda, ela percebe assim, não, vou ter que fazer alguma coisa, não posso deixar isso aqui continuar. Ela vai pegar, ela vai se sacrificar, e assim, né, pra controlar a coisa, ela dá um encerramento pra toda a magia por um período de tempo ali. Esse encerramento dessa magia vai fazer com que muitas das cidades flutuantes do Império Neteril comecem a cair, porque eles eram sustentados por magia, e isso também, né, esse acontecimento chamado de Carthus Folly, acho que uma tradução seria tipo, a idiotice de Carthus, né, ou o erro, né, a grande falha de Carthus, alguma coisa assim, ela vai causar tanto a primeira morte da deusa da magia, quanto também a derrocada desse grande império humano, que era o Império de Neteril. Durante a queda dessas cidades, já é eleita ali a segunda deusa, né, a Mistril, ela vai imbuir a sua energia em uma humana, que estava viva já naquele tempo, essa humana, ela vai aceitar aquele poder, e vai se tornar a segunda encarnação da deusa da magia, se tornando aí a primeira mistra. Ela consegue até diminuir a queda de algumas das cidades, para que todas aquelas pessoas não morram, e assim ela consegue, inclusive, né, salvar todas aquelas vidas, e uma boa parte da herança do Império Neteril, apesar de ter sido destruído, vai sobreviver aos tempos, e os Faerim também acabam ficando bem escondidos lá, apesar de tudo, eles vão deixar de ser uma ameaça por um bom tempo. Se for o caso, um dia a gente faz um vídeo só sobre o Império Neteril e essa guerra com os Faerim. A mistra, ela vai fazer várias coisas, né, mas uma das coisas mais importantes, e que também tem ligação com essa mudança dentro do jogo, é o banimento, né, eu achei duas fontes aqui, né, mas uma diz que é o banimento de todas as magias do level 11 para cima, e outras é todas as magias do level 10 para cima, né, eu acho que depende a intenção, assim, de como cada autor colocou, mas acho que o importante é assim, o máximo nível era nível 10 de magia, né, que quem joga aí sabe que é bem difícil conseguir uma magia de nível 10. Beleza. A mistra, então, ela começa a agir, assim, começa a deusa da magia, e aí a gente vai entrar no segundo evento que vai levar à segunda catástrofe, e posterior morte dessa deusa da magia, que é o tempo conhecido como Time of Troubles, né, o tempo dos problemas, né, o tempo das contendas, ou sei lá. É um tempo bem treta, assim, porque o que aconteceu? O Deus Supremo, Al, ele tinha lá artefatos super poderosos relacionados à criação de todo o universo, que eram chamados as tabuletas do destino, the tablets of fate, e isso sumiu, né, isso aí desaparece. Ele fala, ele começa a querer descobrir quem é que fez aquilo, ninguém assume, né, obviamente ninguém assume que roubou, ajudou aquilo a ser roubado, e o Al, né, puto com os deuses, ele vai dar um basta, e vai falar o seguinte, ó, vocês vão tudo descer para o mundo mortal, não vai ficar ninguém aqui, e vocês vão ter que aprender a ser gente agora, tá, ninguém aí mais vai ser Deus, vocês vão estar tudo lá embaixo, e não quero mais saber de vocês. Ele bane todos os deuses, menos um. Apenas o deus Helm, né, seria uma tradução Helmo, né, tem ligação com a armadura que ele usa, ele fica prostrado ali nos portões do plano celestial, impedindo que qualquer um acessasse aquele lugar por ordens diretas de Al. O Helm, ele é um deus que ele é o deus dos guardiões, dos paladinos, dos protetores, guardas e geral, e ele mantém estoicamente ali, né, a sua posição, não deixando ninguém passar por aquele portão. A mistra, assim como os outros deuses são jogados, então, no plano mortal, eles não eram mais deuses, mas ainda eram criaturas ultra poderosas, né, seres aí, de poder inalcançável, pela maioria dos mortais, mas eram mortais agora, eles poderiam ser mortos, eles podiam ser traídos, eles podiam ser substituídos e tal, e, obviamente, eles não estavam contentes com isso daí. Aí, inclusive, algumas coisas, só para citar, assim, rapidamente, ó, um dos deuses, né, que eu acho que é o Baal, ele prevê a sua morte, né, ele prevê que ele ia ser derrubado, e ele sai fazendo filho por aí, e isso é um dos principais plots do primeiro jogo, Baldur's Gate 1, que a gente estava jogando em live um tempo atrás. A mistra, então, ela vai acabar se juntando, né, com algumas pessoas ali, e ela vai acabar colocando, ela já tinha colocado, aliás, esqueci de citar isso, ela já tinha imbuído uma mortal com uma parte da sua essência divina. Essa mortal, ela era uma humana, que ela nasceu sob o nome de Ariel, mas depois que ela começa a estudar e viver com as pessoas da noite e tal, ela vai assumir aí o codinome de Midnight, né, Meia-noite. A mistra, ela já tinha imbuído a Meia-noite com uma parte da sua essência divina, e a hora que ela é banida do reino divino, ela consegue recuperar aquela essência que estava na Midnight. A Midnight, né, ali à Meia-noite, vou chamar de Midnight, que eu acabei já acostumando, ela se junta ali com um grupo de aventureiros, né, que ao lado da mistra vão procurar aquelas tábuas do destino, e um dos personagens importantes aí é o Siric, que também vai se tornar um deus no futuro, se for o caso, um dia a gente faz um vídeo sobre ele. Ele é um deus bem sacana e tal, ele vai ter uma pegada meio Loki, assim, né, meio trapaceiro, e um pouquinho malvado também. Eles fazem essa aventura, né, tentando, os deuses, eles estavam empenhados em resolver, né, esse, essa pendenga aí, essa coisa com o deus supremo al, os, por exemplo, os conjuradores divinos estavam num sério problema, porque, tipo, magia divina agora só funcionava se você tivesse a uma milha do deus que você, né, era abençoado antes, e, tipo, como é que você vai achar no mundo inteiro um deus e precisar estar perto dele pra conjurar, sempre foi um problema. E a própria magia arcana daí, né, como ela não era mais organizada pela mistra, ela também se torna bastante selvagem e perigosa, né. E aí as coisas vão acontecendo e tal, a mistra, uma hora, ela enche o saco, ela fala que ela não quer saber, que ela não tem culpa de nada daquilo que tava rolando, e ela bota na cabeça que ela vai voltar pro plano divino, que ela ia tentar convencer o Al, né, a resolver as coisas. Ela chega, ela dá de cara com o deus Helm cuidando ali do portão, e ela começa a querer entrar e ele não deixa, ela começa a querer entrar, ele não deixa, até que ela realmente lança um ataque poderosíssimo contra o Helm. O próprio Helm talvez não tava esperando aquele poder todo, justamente porque ela pegou, né, uma parte ali da sua essência divina contra, né, o que se esperava, e aí ela ataca o Helm com tudo, mas não é suficiente, e o Helm pra evitar que ela entrasse ali no plano divino, pra evitar que ela descumprisse a ordem do deus supremo, ele como deus dos guardiões, né, super leal e tal, ele dá um golpe que atravessa o corpo ali da mistra, que ainda era uma espécie de corpo mortal, né, e aquilo é o suficiente pra matar a deusa da magia. É dito, inclusive, que o Helm ele não queria fazer aquilo, e quando ele percebe o ato dele, ele deixa cair apenas uma lágrima, né, e essa lágrima ela vai cair até o mundo mortal, e vai ficar flutuando ali, vai se tornar um item mágico bastante poderoso. E aí, depois que a mistra, ela então é morta pelo Helm, né, aquela região ali onde aconteceu a batalha, ela fica totalmente devastada, o grupo ali que tava junto com eles acaba sobrevivendo, e o Deus Supremo, né, depois que toda treta é resolvida, que eles conseguem encontrar, né, tipo, não vamos entrar em detalhes aqui, mas é encontrado as tábuas do destino, o próprio Deusal depois vai destruir essas tábuas, né, pra não ter mais problemas sobre isso, e aí ele pega e designa, então, a Midnight, né, que já tinha carregado a essência da deusa da magia uma vez, pra ser a nova mistra, e aí ela se torna, então, a terceira deusa da magia, ok? E agora, pessoal, a gente vai pro terceiro grande evento, que também envolve mais uma morte da deusa da magia, nós chegamos, então, em um dos maiores eventos da história de Fire 1, né, que talvez mais pra frente poderia ter um vídeo mais específico, mas como eu tô vendo que as coisas estão, né, indo cada vez mais rápido, eu quis já incluir esse vídeo aqui, se for o caso, a gente faz algo bem centrado nesse evento, que é a Spell Plague, o que que acontece? rola ali uma conspiração, tem uma profecia, tal, alguns deuses acabam se reunindo, pra matar a deusa da magia, que é a deusa Char, né, uma das primeiras deusas lá, junto com o Siric, que era um dos caras ali, que tava naquele grupo com a Midnight, e outros personagens, que se tornou um deus, né, e eles estavam ali planejando matar a deusa da magia, porque o que que a Char queria? Enquanto existia a trama, também existia a, acho que é, a Shadow, Shadow Weave, né, seria tipo a trama negra, uma espécie assim, uma, uma forma alternativa de conjuração de magia, né, não sei direito os detalhes, e a Char, ela era responsável por essa magia, e ela queria que essa magia se tornasse a grande força dentro ali, né, do universo de D&D, pra que assim, provavelmente, né, o grande treta dela com a irmã, ela poderia ficar mais poderosa e derrotar a irmã, e eles conseguem conspirar e matam a Mistra, e aí com a morte da Mistra, aí sim, o bagulho fica louco, que daí ocorre a spell plague, né, vai ter eventos, abre passagem, portais de um lugar pro outro, a magia fica completamente louca, boa parte dos magos enlouquece, alguns até morrem, né, porque eles ficam, ah, o que que deu, né, o bagulho ficou louco, ah, a Char não consegue, o que ela queria, né, que era tomar o controle ali da magia, é, o plano, tipo, cada deus tinha meio que um mini plano, assim, que era a sua casa, o plano da magia da Mistra, que era o do Elmen Heart, que eu não sei não me engano, ele desaparece, e com isso, o deus Azut cai, nos nove infernos, é aí que ele vai ser absorvido pelo Osmodeus, que é o que a gente falou no vídeo anterior, olha, o bagulho fica doido, o bicho pega a coisa, treta, só problema, altos problemas, e aí o que acontece, quem é que vai resolver a parada relacionada ao Spellplay, uma das pessoas, né, vai ser um dos personagens aí, que é um dos mais conhecidos, né, também junto com o Drizzt, é esse personagem, que é o Elminster, o Elminster, ele já era um escolhido de Mistra, ele era um dos grandes magos ali do universo, e ele era um escolhido dela, né, porque ele trabalhava com a magia de uma forma que agradava a ela, aquela coisa de escolhido de algum deus, ele vai encontrar uma ursa, se eu não me engano, e essa ursa, ela guardava uns itens da Mistra, de quando ela era mortal lá, midnight ainda, e ele encontrando isso, ele vai conseguir, acessar uma micro parte da essência daquela deusa, mas ele ainda consegue se comunicar com ela, e aí ele vai começar toda uma quest, digamos assim, uma grande aventura, para restaurar o poder da deusa Mistra, e ele vai acabar aí, né, absorvendo, eu não cheguei a ler os detalhes disso, mas ele absorve, ele consegue pegar, roubar para si, o poder que estava em outros escolhidos de Mistra, ele reúne todo esse poder, e consegue devolver para Mistra, num evento que vai se tornar, The Mistra's Reawakening, acho que é o, o Awakening, eu não lembro, tipo, é o retorno da Mistra, né, e ela renasce como deusa, apesar de enfraquecida um pouco, e aí aos poucos, né, ainda vai demorar algum tempo, para ela conseguir, tornar e recuperar os seus poderes, e assim também, né, depois, né, do fim da Spell Plague, né, que com o retorno dela, a Spell Plague cessa, a magia volta, a ficar organizada, e aí depois, isso vai levar ao Second Sundering, né, seria a segunda partida ali, se eu não me engano, é nesse momento, que de fato, a abertoria se torna dois planetas diferentes, eu não lembro se, se já estavam divididos, mas o fato é que, aí o Elminster consegue resolver esse problema, e aí, a Mistra volta a viver, então, no caso, a terceira deusa da magia, ela não morreu, né, ela morreu, mas ela voltou, e essa é o grande, a grande trama que a Wizards of the Coast, ela criou durante os seus vários anos, aí, para ir explicando a mudança, né, de sistema de um lugar para o outro, e pedir colocando essa personagem em evidência, não faço ideia se teremos uma carta dela, ela é uma deusa muito poderosa, uma das mais poderosas, sempre, né, e mesmo que ela tenha passado por um monte de problema e tal, a própria importância dela, é colocada quando ela se torna peça-chave, né, desses eventos, eu acredito que cada um desses eventos aqui, em algum momento, a gente possa fazer um vídeo bem específico sobre cada um, com coisas mais detalhadas, né, por exemplo, todo o lance ali da busca pelas tábuas do destino, que envolve a coisa ali do Siric, de como que eles tornam um deus, acho que tudo isso pode ganhar um vídeo, mas eu estou querendo, né, chegar no tempo presente, para que a hora que chegar as cartas de Adventure in Helms, todo mundo tenha aí, pelo menos, uma base do que rolou na história de D&D, então, mas eu ainda acho que dá para fazer algo específico sobre o Time of Troubles, algo específico sobre Spell Plague, só que, por enquanto, chegamos nesse ponto aqui, que eu estou contente já, aqui já estamos muito próximos, né, do tempo presente da história de D&D, logo a gente vai poder falar dos personagens mais conhecidos aí, né, o próprio Drizzt, o Minsk, o próprio Elminster, né, talvez até o vídeo do Spell Plague, a gente faça ele meio conectado com a história do Elminster, que eles têm essa conexão aí, e aí a gente fica livre, né, para quando chegar essa coleção, a gente conseguir trabalhar ela com bastante liberdade, né, eu vou poder falar sobre o que for rolando, sabendo que vocês têm aí, pelo menos, a noção do que aconteceu e do que já existiu dentro do universo aí de Forgotten Helms, beleza? Era isso, então, bastante gente conhece essas histórias, se quiserem deixar alguns detalhes interessantes, algumas curiosidades aqui nos comentários, deixem, né, eu sempre incentivo que a galera converse aí nos comentários, eu quis fazer esse vídeo resumão só para a gente não ficar sem falar sobre o assunto, e para a semana que vem aí a gente deve trazer mais coisas, porque agora a gente tem que começar a falar da criação dessas cidades, né, que vão ser as que a gente vai encontrar em vários jogos e nas próprias aventuras, neverwinter, water jeep, candle keep, né, a própria Baldur's Gate, todas essas cidades aí, que formam, né, esse grande, até o Bruno, o Bruno da Camelot me ajudou muito com esse vídeo aqui, ele mandou para mim uma imagem, eu vou botar até aí na tela, tá, aí vou deixar a arroba dele para vocês seguirem também, que é ali, né, os Forgotten Helms, mas aquela parte ali é os Remembered Helms, né, que tipo, a costa da espada é como se fosse o local mais importante, é o local, né, não adianta, é o local mais importante da história do Forgotten Helms, e aí rola essa piadinha aí, achei muito legal, sigam o Bruno, galera, o Bruno é um ótimo criador de conteúdo tanto de Magic quanto de RPG, tá, o cara manja demais, muito obrigado por terem assistido até aqui, vão ver que eu consigo soltar mais essa semana, vou tentar soltar aí mais algum mesão, alguma coisa assim, e também em breve estaremos falando de Modern Horizons 2, vai ser bastante coisa aqui no canal também, valeu, abraço. tchau, 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 tchau,